Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de vídeo-aulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubarem a pênalti. Eu estou chegando com o prosseguimento do nosso projeto pedagógico campeão, aquele que vai verdadeiramente impactar positivamente nos seus estudos, para que você tenha um grande desempenho e alcance o seu grande objetivo, que é a sua aprovação. Nós estamos trabalhando com a história da Polícia Militar de Mato Grosso. Esta já é a nossa nova aula, onde nós vamos falar sobre os conflitos coronelísticos. Já de algumas aulas, a gente está tratando aí da Primeira República. A Primeira República também é chamada de República Velha. É aquele período ali compreendido entre 1889, a data da proclamação, até 1930, que é o advento da chamada Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Durante essa fase aí, nós temos o predomínio oligárquico no Brasil e muitas disputas coronelísticas, também aqui em Mato Grosso, elas aconteceram. E agora a gente fala de mais outras manifestações coronelísticas ocorridas no estado de Mato Grosso. Bem, vamos começar falando sobre o governo de Caetano de Albuquerque, que foi empossado no cargo no ano de 1915 e já no início da sua administração entrou em desentendimento com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, porque ele trocou de partido e aí aconteceu uma coisa bastante sui generis, uma coisa bastante difícil de acontecer, não é? A oposição virou situação, então acabou gerando muito desentendimento que vai culminar com a ocorrência da chamada Caetanada, um importante movimento coronelista acontecido aqui em Mato Grosso, que vai acabar promovendo uma verdadeira dualidade administrativa, pessoal. Nós tivemos a posse do vice-governador em Corumbá. O vice-governador era Manuel Escolástico. Então aí nós temos uma dualidade administrativa, na medida em que existia um governador em Cuiabá, no caso o Caetano de Albuquerque, e havia outro lá em Corumbá, o Manuel Escolástico. Então, diante dessa dualidade administrativa, de conflitos de ordem política, acontecendo aqui no Estado de Mato Grosso, acabou por ocorrer uma intervenção federal no Estado promovido pelo Presidente da República. Diante dessa dualidade administrativa, diante dessa instabilidade política que graçava no Estado de Mato Grosso, então o Presidente resolveu nomear interventores para colocar ordem na casa. O primeiro interventor foi Camilo Soares, em 1917, nomeado pelo governo federal para tentar contornar essa situação, para promover a pacificação da Caetanada. Então, o Camilo Soares vai contar com o apoio do Exército Federal e também da Polícia Militar de Mato Grosso, da Polícia Militar de Mato Grosso. É durante essa interventoria que nós temos uma reorganização da PM em Mato Grosso, com a criação do Comando Geral, criação do Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, em junho de 1917. E essa pacificação do movimento da Caetanada só foi alcançada quando, da nomeação de Dom Francisco de Aquino Correia, o Dom Aquino para o cargo de interventor. Dom Aquino, que era arcebispo da cidade de Cuiabá, foi colocado no cargo de interventor federal, porque era uma figura considerada de grande prestígio por toda a sociedade mato-grossense. Afinal, Dom Aquino, uma importante liderança religiosa, mas também nós podemos dizer que Dom Aquino era uma liderança política, uma liderança cultural aqui em Mato Grosso. Dom Aquino Correia é o primeiro mato-grossense aceito na Academia Brasileira de Letras. Dom Aquino Correia, ele é o fundador do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso, lá nos idos de 1919. Então, é Dom Aquino Correia que vai promover a pacificação política de Mato Grosso, que passa a governar o Mato Grosso, que vai solucionar essa grave instabilidade política ocorrida em virtude da caitanada. Dom Aquino Correia governa o Mato Grosso durante a ocasião da ocorrência do bicentenário de Cuiabá. E Dom Aquino vai promover, então, uma série de festividades comemorativas aos 200 anos de fundação de Cuiabá. Isso lá no ano de 1919. É criado o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, em 1919, cujo objetivo era relatar a história, relatar os aspectos importantes da história de Mato Grosso, da cultura matogrossense. Temos também a inauguração da luz elétrica em Cuiabá. Além disso, a iluminação dos prédios públicos cuiabanos e a ocorrência das festividades religiosas e culturais. Há exemplo das festas de São Benedito e das touradas. Vale dizer, evidentemente, que nesse ano tão jubiloso que foi o ano de 1919, com uma série de comemorações alusivas aos 200 anos de fundação de Cuiabá, evidentemente que nestas solenidades, contamos com a participação efetiva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Um registro especial que o Baldo Monteiro apresenta no livro História da Polícia Militar é a ação promovida pelo segundo-tenente José Marques Pereira, que no comando da Força Pública de Aquidauana conseguiu manter a ordem pública local e contornar uma revolta promovida por operários da companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Então, os perroviários fizeram lá uma greve, uma revolta que foi contornada por a ação do segundo-tenente da Força Pública de Aquidauana, José Marques Pereira. Um outro conflito, esse aqui é um conflito bastante interessante de se estudar, que é o que envolveu a região diamantífera matugrossense, envolveu a região do leste, a região do Araguaia matugrossense, envolvendo de um lado José Morbeck e de outro lado Manuel Balbino de Carvalho, o Carvalho. Esse é o conflito Morbeck contra Carvalho, conflito ali na região diamantífera de Mato Grosso, na região de mineração, no leste matugrossense, na região do Araguaia, envolvendo então de um lado José Morbeck, um baiano, estabelecido junto aos rios Araguaia e Garças, em 1912. E de outro lado, Manuel Balbino de Carvalho, que a propósito foi amigo de José Morbeck por muito tempo, o Carvalhinho, pernambucano, residente em Santa Rita do Araguaia, a partir de 1922. Esta é uma luta armada que se deu nesta região do Araguaia matugrossense, fronteira de Mato Grosso com o vizinho estado de Goiás, conflito Morbeck contra Carvalho, uma luta armada entre os coronéis do leste matugrossense, que tem uma participação direta, nós podemos dizer aí, do próprio governador do estado, porque Pedro Celestino, governador de Mato Grosso, nomeou Carvalho como chefe de polícia, como delegado de polícia na região do Araguaia, contrariando os interesses de José Morbeck. Então, o período em que ocorre este conflito, esta contenda, esta luta armada entre esses dois importantes chefes dessa região diamantífera de Mato Grosso, corresponde ao governo de Pedro Celestino, entre 1924 e 1926, justamente em uma época em que havia um litígio envolvendo os estados de Mato Grosso e Goiás. Qual a origem desse litígio, professor? A origem desse litígio tem a ver com questões de fronteira, definição da fronteira ali entre os estados de Mato Grosso e Goiás, questões ali que remontavam desde a época do Império e que, até então, estavam sem solução. Vai ocorrer aqui durante esse período aí, pessoal. A pacificação desse confronto vai acontecer durante o governo seguinte, que é o governo de Mário Correia, que vai implantar, vai nomear um delegado de polícia para a região do Araguaia, que vai atuar duramente na repressão e com o objetivo de definitivamente acabar com essa revolta entre esses grandes chefes e essas áreas de garimpo no leste de Mato Grosso. Mais um aspecto aqui importante relacionado à história da polícia militar no início do século XX, no primeiro quarto do século XX, foi uma tentativa de sedição que aconteceu em Cuiabá, uma espécie de revolta na polícia militar. Por quê? Quais são os motivos que levaram a tal revolta? Vencimentos atrasados, olha só, o atraso no pagamento dos salários dos policiais, o descontentamento do funcionalismo público. Por isso que aconteceu essa tentativa de sedição da força pública em Cuiabá. E essa manifestação, esta revolta, tentativa de revolta, na verdade, é uma tentativa de sedição da força pública em Cuiabá. Ela teve como principal líder, o cabeça dessa sedição era Manuel da Costa Ribeiro, conhecido como Tite. O objetivo dessa sedição militar, essa sedição da força pública em Cuiabá, era derrubar o governo, pessoal. Era derrubar o governo do Estado. Só que não deu certo essa sedição porque ela foi delatada. teve o sargento Jovino, o sargento Jovino denunciou o movimento que foi reprimido. Houve uma intensa repressão a esse movimento, que foi uma tentativa de sedição por parte da força pública em Cuiabá. E um dos motivos que vai alimentar essa revolta eram os constantes salários atrasados. Mas, como houve uma delação, houve também uma intensa repressão ao movimento, que culminou com três oficiais submetidos ao Conselho de Guerra aqui no Estado de Mato Grosso. Mais um evento importante registrado nesse contexto histórico foi a passagem da Coluna Prestes aqui no Estado de Mato Grosso. A Coluna Prestes, que percorreu aproximadamente 25 mil quilômetros pelo território brasileiro e que tinha a liderança de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, e também de Miguel Costa. Este movimento é uma consequência do tenentismo. O tenentismo foi um movimento que surgiu na baixa oficialidade do Exército Brasileiro, lá no início da década de 1920. Um movimento este que era bastante influenciado pelas ideias do positivismo. E nós tivemos vários eventos, várias manifestações tenentistas ao longo da década de 1920. Tivemos, por exemplo, a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Tivemos também a Revolta Tenentista de São Paulo no ano de 1924. E depois nós tivemos ainda a Coluna Prestes. A Coluna Prestes é um desdobramento desses movimentos tenentistas anteriores. E percorreu o Brasil, passou por Mato Grosso. A Coluna Prestes teve a liderança do Cavaleiro da Esperança. Quem é o Cavaleiro da Esperança? É Luiz Carlos Prestes, um dos principais líderes da Coluna Prestes. E eles foram combatidos ao longo dos estados brasileiros, por onde essa coluna marchou. Foram combatidos pela polícia e também pelo exército, o exército legalista, que vinha no encalço aí da Coluna Prestes. Então nós temos aí legalistas, o exército brasileiro e também forças policiais, contra os revoltosos. Quem que eram os revoltosos? Os revoltosos eram os participantes da Coluna Prestes, em 1926. Então nós tivemos aqui em Mato Grosso, no ano de 1926, combates entre os legalistas, ou seja, as forças do exército brasileiro e também da polícia militar, contra os componentes da Coluna Prestes. O último combate aqui em Mato Grosso foi em Sangradouro. Depois desse combate, depois da última cidade que os componentes da Coluna Prestes passaram aqui em Mato Grosso, que foi Cáceres, eles exilaram-se na Bolívia e lá o movimento se dispersou. Então a Coluna Prestes percorreu uma série de estados brasileiros. O último estado a ser percorrido pela Coluna Prestes foi justamente Mato Grosso. Depois disso, eles vão para a Bolívia e aí o movimento é encerrado. O grande objetivo da Coluna Prestes era desestabilizar o governo das oligarquias cafeeiras, que estavam no poder, no caso era o governo de Arthur Bernardes. E também era objetivo tentar conscientizar a população do grau de exploração, de marginalização que sofriam, para tentar fazer um movimento mais forte que pudesse derrubar o governo. Não conseguiram o seu intento, mas a Coluna Prestes teve uma grande importância e acabou contribuindo para uma certa desestabilização do governo. O governo das oligarquias cafeeiras, o governo é a política do café com leite que vigorava no Brasil até então, foi afetada pelas ações promovidas pela Coluna Prestes, que também passou aqui por Mato Grosso. Muito bem, a gente já comentou um pouquinho sobre esse evento que aconteceu no leste, no norte e leste de Mato Grosso, nos anos 20. No leste, a gente até falou do conflito envolvendo Morbeck e Carvalhinho, não é isso? Falamos agora há pouco aí, pessoal. Então, para contornar essa situação, para conseguir a ordem pública, conseguir manter a paz nessas localidades, houve um deslocamento da força pública, deslocamento das forças militares matogrossenses para essa região mais ao norte. Temos aí, por exemplo, o destacamento do Exército em Guajará Mirim. Guajará Mirim, que à época ainda era Mato Grosso, não é? Hoje é Rondônia, mas naquela época ainda era Mato Grosso. Então, com o objetivo de pacificar essas regiões, nós tivemos o deslocamento do Exército para Guajará Mirim. E tivemos ainda, pessoal, na região do leste, na região do Araguaia, que era uma região ali habitada por garimpeiros e aventureiros, tivemos, então, o envio de forças militares, da força pública matogrossense para garantir a segurança. Você sabe que uma área de mineração é uma área turbulenta, é uma área marcada por violência, por disputas e até por criminalidade. Então, era interesse do governo duas coisas. Primeiro, pacificar a região, manter a ordem pública. E, segundo lugar, logicamente, estabelecer a cobrança dos tributos, a fiscalização. Por isso que foi preocupação do governo do estado de Mato Grosso estabelecer de maneira efetiva a autoridade policial nessa região e, ao mesmo tempo, os órgãos necessários para promover uma efetiva fiscalização, uma real cobrança dos impostos nessa área, que foi disputada por Morbeck e Carvalhinho. Tivemos esse evento envolvendo, de um lado, José Morbeck e, de outro lado, Manuel Balbino de Carvalho, o Carvalhinho. Essa disputa envolvendo essas lideranças do leste de Mato Grosso, disputas estas que só foram solucionadas a partir do momento que o governo conseguiu implantar a ordem nessa área, estabelecendo a ordem pública, a autoridade policial. Então, você perceba que a participação da polícia, da força pública matogrossense, foi essencial na pacificação dessas regiões bastante agitadas. Justamente foi o governador Mário Corrêa quem conseguiu pacificar essa região do Araguaia. Mário Corrêa governou o estado de Mato Grosso entre os anos de 1926 e 1930. É o seu governo que promoveu o combate da coluna Prestes, que passou por Mato Grosso. Isso já acabamos de ver agora há pouco, que nós tivemos o combate entre as forças legalistas contra os revoltosos, em 1926, lá na região do Sangradouro. Então, o combate à coluna Prestes foi durante o governo de Mário Corrêa. Também o seu governo promoveu tanto as promoções quanto as admissões militares. E a própria pacificação do leste matogrossense, que era uma condição prioritária para que se pudesse estabelecer o fisco, para que pudesse se cobrar os impostos nessa região, era de fundamental importância a pacificação. E como é que consegue a pacificação numa área que era marcada por esses confrontos? Fruto da luta do Morbeck contra o Carvalhinho? É através da instalação da autoridade policial. Olha o papel cumprido pela Força Pública, pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no sentido de se garantir a pacificação do leste matogrossense. E outro evento ainda, ocorrendo aí no crepúsculo da República Velha, no crepúsculo da Primeira República em Mato Grosso, foi a Revolta de Vila Bela, que aconteceu no contexto histórico da Revolução de 30. É um movimento ocorrido em 1930, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade, cujo líder foi Julião Francisco de Brito. Julião Francisco de Brito liderou esse movimento aí em oposição à Aliança Liberal. A Aliança Liberal foi o grupo político favorável à Vargas. A Aliança Liberal era formada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. A Aliança Liberal é o grupo político que apoiou a ascensão de Vargas ao poder, à presidência da República. Como é que Vargas chegou à presidência da República? Chegou à presidência da República através de um movimento, porque, nas eleições de 1930, eles foram derrotados. Mas vai acontecer um movimento político-militar que vai levar Vargas ao poder. Isso lá em outubro de 1930. Em Vila Bela acontece, então, essa revolta, cujo líder foi Julião Francisco de Brito. A oposição à Aliança Liberal, ou seja, a oposição a Vargas. contra o Major Petronilho. O Major Petronilho era a favor de Vargas. Então, o Julião Francisco de Brito liderou esse movimento contra Vargas. O Major Petronilho era a favor de Vargas. Então, houve o envio de uma força pública para Vila Bela. E aí, o movimento foi controlado. Pois bem, nós temos um herói da PM de São Paulo, que é Cuiabano. O Baldo Monteiro também relata no livro que Pedro Arbuês Rodrigues Xavier, que viveu entre 1869 e 1930, é um Cuiabano considerado herói na Corporação Militar de São Paulo, na PM de São Paulo. Por quê? Porque ele alistou-se na Polícia Paulista e participou do movimento em oposição à subida de Vargas ao poder. Você sabe que Vargas chegou à presidência da República em 1930, através de um golpe, através de um movimento político-militar que ganhou o nome de Revolução de 1930. E quem é que Vargas tirou da presidência da República? Washington Luiz, que era um presidente ligado a São Paulo. Até então, São Paulo e Minas Gerais praticamente se revezavam no comando, na hegemonia política brasileira. O movimento de 1930 derrubou São Paulo do poder. Teve um Cuiabano que participa do movimento para tentar impedir a vitória das forças da Aliança Liberal. É este Pedro Arbuês Rodrigues Xavier. Ele participa desse movimento, mas é morto em combate no ano de 1930. Por isso que ele é considerado um herói da Polícia Militar de São Paulo. Esteve no movimento contrário à ascensão de Vargas à presidência da República. Morreu em combate. Muito bem, pessoal. Agora vamos consolidar o nosso aprendizado, resolvendo algumas questões. Chegou a hora de verificar a nossa aprendizagem. Vamos perceber aqui o que a gente aprendeu. Vamos perceber o que a gente conseguiu assimilar na aula de hoje. Vamos, então. Perceba aqui, meus amigos, uma questão que caiu no último exame aqui para o curso de formação de sargentos. Então, é uma questão aí do padrão da banca que vai trabalhar nesse concurso e que você tem que ficar atento. Você tem que pegar o modus operandi da banca, de que maneira que ela costuma cobrar esses temas aí. Vamos ver, então. Primeira questão. Em 1924, o recém-empoçado governador doutor Estevam Alves Correia teve que enfrentar um projeto de sedição liderado pelo tenente da Polícia Militar de Mato Grosso, Manuel da Costa Ribeiro, conhecido como Tenente Tite. Apesar do plano ter sido frustrado, qual motivo levou parte da corporação a planejar a deposição do governador? Lembra aí, pessoal, a tentativa de sedição de 1924, que teve a liderança aí do tenente Tite, que acabou sendo denunciada pelo major Jovino, que entregou os planos dos sediciosos. Lembra lá? Esse movimento tinha um objetivo bastante arrojado. O objetivo era simplesmente derrubar o governador, o governador recém-empoçado, o Estevam Alves Correia. Qual foi o motivo que levou à ocorrência dessa tentativa de sedição? Lembra lá? Os constantes salários atrasados. É um dos motivos principais. O descontentamento do funcionalismo público para com o governo do Estado de Mato Grosso. Então, vamos conferir as alternativas. Letra A. Participação do tenente Tite no movimento tenentista. Alternativa B. Aumento do número de mortes de policiais em serviço. Alternativa C. Ajuste fiscal promovido pelo novo governador. E alternativa D. Vencimentos atrasados há vários meses. Está aí a resposta correta, pessoal. O motivo que leva a essa tentativa de sedição em 1924, liderada pelo tenente Tite, é essa aqui, alternativa D. Vencimentos atrasados há vários meses. Muito bem. Próxima questão. Mais uma aí para a gente assimilar conhecimentos. O coronelismo pode ser definido como o poder exercido pelos homens ricos e proprietários de terras, pessoas influentes politicamente que haviam sido agraciadas durante o Império, com patentes da Guarda Nacional, correspondentes àquelas do Exército, sendo que a maioria deles era chamada de coronel. Porém, eram coronéis civis da Guarda Nacional. Muito bem. Olha só. Aí nós temos uma citação extraída do livro da professora Elisabeth Siqueira, História de Mato Grosso, da ancestralidade aos dias atuais, falando sobre o fenômeno do coronelismo, que predominou na política matogrossense nas primeiras décadas da República, onde os coronéis eram grandes líderes políticos e econômicos, que tinham grande poder nas mãos, que, através do clientelismo, isto era, a troca de favores, através do voto de cabresto também, através da violência de seus grupos armados, os seus batalhões patrióticos, o seu grupo de jagunços, exercia importante peso nas decisões políticas do Estado de Mato Grosso, onde ocorriam constantemente manifestações coronelísticas. Foram vários movimentos coronelísticos. A gente viu alguns ao longo do nosso curso. A Revolução de 1892, o Massacre da Baía do Garcês, nós vimos também a participação de Totó Paz em vários eventos históricos aqui em Mato Grosso, a Revolta de 1906, que culminou com o assassinato de Totó Paz, que era governador do Estado de Mato Grosso, a Caetanada, o conflito entre Morbeck contra Carvalhinho. Foram ações ou movimentos coronelistas no período republicano em Mato Grosso, exceto, então vamos assinalar o único, a única alternativa que não apresenta um movimento de cunho coronelista ocorrido em Mato Grosso durante a Primeira República. Alternativa A, a deposição de majesse. Alternativa B, o Massacre da Baía do Garcês. Alternativa C, o assassinato de Totó Paz. Alternativa D, a Caetanada. Alternativa E, o conflito entre Morbeck e Carvalhinho. Qual alternativa não apresenta um conflito coronelista ocorrido em Mato Grosso durante a República Velha? Está aí na alternativa A, a deposição de majesse, que aconteceu ainda durante o período colonial. A deposição de majesse. Francisco de Paula Majesse de Carvalho foi o último governador de Mato Grosso durante o período colonial. Ele foi deposto pela elite cuiabana num movimento que pretendia transferir a capital de Mato Grosso, que até então era a Vila Bela da Santíssima Trindade, para Cuiabá. Então, esse não é um movimento coronelista. O Massacre da Baía do Garcês, de 1901, é um movimento coronelista. O assassinato do governador Totó Paz, em 1906, também o é. A Caetanada, de 1915, em 1917, também é. O conflito entre Morbeck e Carvalhinho, na região do Araguaia, Mato Grossense, fronteira de Mato Grosso com Goiás, lá na década de 20, também é um movimento coronelista. A única alternativa que não apresenta um movimento coronelista é a letra A. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais uma aula versando sobre a história da Polícia Militar de Mato Grosso. Espero que a aula tenha sido agradável e que você tenha assimilado o máximo de conhecimento. Qualquer dúvida, é só mandar o seu e-mail que a gente vai responder rapidamente para você. Um grande abraço e te vejo na próxima aula. Clic-lac.